Fala meus amores, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer 5 dicas, fica até o final, 5 dicas pra você ficar rico, ficar rica na sua aposentadoria. E aí, quem não quer ter um patrimônio grande, meu amor? Quem não quer viver de uma boa aposentadoria no futuro, realizar sonhos, ter conforto, ter saúde? Então, é um sonho de muitas pessoas e por isso que eu venho aqui sempre contar pra vocês. Eu tenho um patrimônio hoje, graças a Deus, bom e muitas pessoas me perguntam Carol, como é que você fez isso? Carol, eu devo começar a pensar na minha aposentadoria? E eu vou te responder que sim, sim, deve, meu amor. E é por isso que eu sempre trago dicas aqui, dicas que eu faço, dicas que qualquer um deve fazer pra sim ficar rico, rica e ter uma boa aposentadoria. Não dá mais pra depender de INSS, tá gente? Esquece, não dá mais, tá legal? E antes de começar, se você tá aqui nesse canal, gosta, eu peço aí o seu like, né Renanzinho? Dá o like, criaturinha, é de graça, porque você vai continuar recebendo novos vídeos também. Vem aqui, pô, eu gosto desse canal, cara, eu gosto de você. Dá o like, já vem aqui, se inscreve no canal. Também já faz o seguinte, compartilha pros outros amigos que a gente tá na meta de chegar a 300 mil. Certo, Renan? Compartilha, mas também comenta, dá onde você é. Dá onde você é. Comenta também, tem que participar dos vídeos. O vídeo é pra vocês, né, pra gente? Quanto dinheiro você tem na carteira? Ah, isso aí, já me avisa, se eu não tiver muito, vai ter que me comprar uma pizza. Ah, Renan, gente, já convidou, vai aí, já, ó, likezera e vamos que vamos. Trouxe aqui cinco dicas valiosas e vamos lá falar da primeira dica, que é viva degrau abaixo e comece a poupar. Por quê, Carol? Meu amor, quantas pessoas você conhece que querem viver um degrau acima do que elas ganham? É carro pra lá, é moto pra cá, é roupa pra lá? Gente, calma, vive o degrau abaixo. Pô, você tá aqui, você tá vivendo num degrau abaixo? Se você cai, você tá acostumado, você tá adaptada, pode acontecer. Nós queremos só subir, mas pode acontecer e você vai ser esperto e esperta. Opa, tô aqui no degrau abaixo. Quantas pessoas não começam a ganhar um salário melhor e se empolgam, né, Renan? Aí você é emocionado, acaba gastando mais, aproveitando mais, tira a bola de merda. E aí, se você vive no seu limite, ou seja, eu gasto o que eu ganho, você não consegue poupar pra investir. Você não consegue economizar, você só gasta o que você ganha. Você não vai ter como poupar e investir. Então, pessoal, viva aí o degrau abaixo, tá legal? Guarde essa frase sempre com você. Você não precisa ficar mostrando pros outros, você não precisa ficar ostentando, você não precisa ter aquilo que não cabe no teu bolso. Não tem problema nenhum, tá certo? Eu falo aqui, eu sou dura, mas às vezes eu tenho que falar. Então, como eu disse, não dá pra depender de INSS. Ah, eu vou ter INSS no futuro. Não dá pra depender, a gente tá com uma expectativa do quê? Mais idosos, os idosos vivendo mais tempo, e aí, como é que vai ficar, né, pra ajudar todo mundo. Então, não dá pra depender, tá certo? Agora, se, ah, Carol, eu quero ter o carro do ano. Não quero ter carro do ano nenhum se você não pode. Eu já falo assim, né, você vai ficar de boa, meu. Você vai ficar tranquilo, tranquilo, e andar com o carro que dá pra andar, ou de transporte público. Por quê? No futuro você vai ter uma mente o quê? Voadora. Uma mente, pô, tô economizando, mas lá na frente vai valer a pena. Não, no futuro você não vai precisar de trabalhar tanto. Vai poder aproveitar a vida. Vai ficar de boa. Agora, se você gastar tudo agora, no futuro você vai ter que trabalhar mais. Exatamente. E aí? E aí? Dica número dois, pessoal. Tenha uma meta financeira clara. Eu sempre falo aqui, objetivo é diferente de meta. Por quê? Carol, meu objetivo é ter uma aposentadoria maravilhosa. Lá na frente eu quero ter X por mês, eu quero receber 10 mil por mês daqui 20 anos, 30 anos. Ok. Você quer? Esse é o passo 10. Qual é o passo 1? O passo 2? O passo 3? Como é que você vai fazer? Você tá aqui, você quer chegar aqui. Maravilha. Mas se você não tiver suas metas financeiras claras, você não vai conseguir, meu amor. Então, poxa, eu quero chegar lá, Carol, eu quero daqui 20 anos, eu quero ganhar 10 mil por mês. O que eu vou fazer a partir de hoje? Poxa, eu vou economizar mil reais no meu mês, 600 reais por mês, durante esses anos, pra que eu consiga chegar lá. Aí sim é uma meta. Você definiu como. Então, tem que ter um caminho claro, tem que ter uma direção clara pra você chegar lá na aposentadoria. Então, você precisa saber o quanto você precisa economizar hoje. O quanto você precisa economizar hoje pra você ter uma aposentadoria daqui 20 anos boa, te rendendo uma boa grana no bolso. Eu vou facilitar tua vida, e muito. Por quê? Eu vou deixar aqui pra você uma planilha gratuita, uma planilha fácil, automática, simples, pra você saber o quanto você precisa economizar a partir de hoje, agora, pra daqui 20 anos. Enfim, você vai colocar ali na planilha o tanto de tempo, o quanto você pode investir por mês, o quanto você precisa pra você ter lá na frente a aposentadoria tão sonhada que você quer. Então, eu vou deixar aqui, é uma planilha gratuita, gratuita, de graça, vai valer muito a pena. Eu usei essa planilha, inclusive, e foi muito boa, tá legal? Simples e prática de mexer, porque tem que ser simples. Planilha tem que ser simples e prática pra vocês. Então, tá aqui, o canal não sei por onde começar, agora você sabe. Baixa a planilha e já faz isso, tá legal? Você vai colocar lá tempo, valor, idade, etc. E ela vai te dar os passos que vão, com certeza, te ajudar a chegar nessa resposta. E é melhor que a de graça. Agora, dica número 3. Diversifica seus investimentos. Tem que diversificar, meu amor. Por quê? Tem que pôr bons ativos na carteira, ativos rentáveis. Tem que pôr ativos Brasil, ativos exteriores. Você tem que diversificar, tá? Essa diversificação é muito importante. Eu sempre falo aqui pra vocês. Por quê? Porque você vai saber onde você tá ganhando mais, onde você tá ganhando menos, onde você precisa equilibrar a sua carteira. Diversificação, pra mim, é essencial. Inclusive, eu vou deixar um vídeo, Renanzinho, eu coloco aqui, que é a minha carteira ali de investimentos. Eu falei quanto que rende em dividendos. Eu abri a carteira com você, pra que você veja, pra que você tenha uma base, tá bom, meu amor? Não se preocupe. A sua carteira é individual. Não se preocupe, você vai traçar um ótimo caminho. Você vai ter uma aposentadoria maravilhosa. Segue seus passos, tá bom? Eu trago aqui o conteúdo, às vezes me baseando na minha carteira, mas eu quero que você tenha a sua carteira, os seus sonhos, certo? E a sua aposentadoria. Por que a diversificação? Porque você tem que evitar concentrar todo o seu dinheiro em um lugar só, tá certo, meu amor? Ah, vou colocar aqui 10 mil em um lugar só. Vou colocar aqui 20 mil. Não dá, diversifica. A gente tem que concentrar o quê? A gente tem que entender o quê? Que a concentração não existe, não dá pra pôr tudo em um ativo. Tem que reduzir riscos. Então, essa diversificação é muito importante. Dica número 4, e muito importante, atenção, invista em conhecimento financeiro. É aqui que muitos erram. Ah, mas eu não quero pagar tal curso. Ah, eu não quero pagar tal livro. Meu amigo, você tá gastando 10 reais, às vezes, pra comprar uma besteira. Você tá gastando 30 reais pra comer um lanche do McDonald's. Então, nem sei se é 30 reais hoje. 30 reais do lanche? Às vezes é mais caro. Às vezes é mais caro, porque o cara, às vezes, come dois. Então, gente, para com essa mania. Ah, eu não quero ter conhecimento. Ah, eu só tenho YouTube. E o YouTube é pra você ficar com uma base mais clara. Mas você não vai aprender tudo em YouTube. Carol, você tem curso? Tenho. Renan, você tem curso? Não. Renan, você tem curso? Não. Não, ainda não tenho. Não, mas o Renan, na área dele, ele estuda. Tem que fazer curso. Menino não dorme. Então, tem que estudar, meu amigo. Não tem jeito. Não quero estudar, quero ficar aqui sem fazer nada. Não dá certo. Então, vai estudar. Esse é um ponto importantíssimo. Você quer seguir passos aí? Você quer ter segurança, tranquilidade? Tem que abrir aqui, ó. E estudar. E por que eu estou te falando isso? Isso serve para qualquer coisa na sua vida. A sua profissão, eu não sei o que você faz, mas com certeza você está sempre estudando. Com certeza você está se atualizando. Com certeza você está buscando ganhar mais dinheiro. E não é diferente com o conhecimento financeiro. Tem que saber onde você está colocando o seu dinheiro, né? Então, se você tiver aí, viver abaixo da sua renda, conseguir poupar, tiver metas bem definidas, tá legal? Mas se você não investir em conhecimento, você pode errar. E pode errar feio, tá gente? Então, você precisa estudar, porque isso vai afetar, se você errar, vai afetar diretamente o seu patrimônio. E a gente quer que você erre menos. A função é que você, a minha função como educador, enfim, de diversos outros educadores, é que você erre menos, tá? Então, veja o que você tem aí de disposição para o seu conhecimento. Você tem o meu canal aqui, por exemplo, tem mais de 800 vídeos, você tem um monte de livro para aprender totalmente de graça. Você tem caixinha de perguntas lá no meu Instagram, arroba caroldias. De vez em quando eu abro lá, muitas vezes eu abro para ajudar as pessoas. Então, você precisa, é fundamental o quê? Já vou te falar, se inscreve no canal, criatura. Já vem aqui e se inscreve. Ativa o sininho para que você receba aí novos vídeos. E eu também fiz algo para te ajudar, tá certo, meu amor? A gente criou a comunidade, eu e o André, meu irmão, eu vivo de dividendos. Essa comunidade não é minha, essa comunidade é sua, é nossa, tá legal? Lá a gente coloca nosso conteúdo mais forte, agregado. Você vai ter notícias importantes, compra e venda de ativos para você entender. A gente explica o porquê, minhas, do André. A gente também tem mentorias exclusivas para você que está começando. Vem tirar suas dúvidas, você vai ter mentorias exclusivas para isso. Carol, eu estou começando do zero, é para mim? É, meu amor, você vai aprender do zero. E lá você tem mais de 120 aulas gratuitas. Para quê? Para você estudar e pôr na prática. Você vai aprender renda fixa, renda variável, como investir de forma prática, simples. ETFs, investimentos em exterior, criptomoedas. Então, você tem que estar lá, você tem que estudar e depois praticar. Você tem que ver a teoria e praticar, e é isso que eu sempre falo aqui. Então, comunidade eu vivo de dividendos, você tem sete dias gratuitos. Carol, eu quero entrar lá, eu quero conhecer, não me adaptei, não tem problema. Tem que ficar lá se você quiser e se você quiser realmente estar comigo, tá bom? Então, você vai ter encontros online, ficam gravados. Você tem acesso a experts e convidados também. E todos os materiais vão estar lá para você acessar, tá bom, meu amor? Inclusive, vocês ganham uma carteira recomendada pelos analistas da NORD com ativos, ações e fundos imobiliários para comprar e vender com preço teto. Enfim, está tudo lá e é exclusiva para vocês. Então, está aqui na descrição do vídeo o link da comunidade. Eu vivo de dividendos, eu quero que você viva muito de dividendos. Estou aqui para isso, para ver você feliz, você crescer. Agora, vamos para a nossa próxima dica e a última, que é o foco no longo prazo. Por quê? Muitas pessoas querem no curto prazo ganhar dinheiro. Se você traçou suas metas, amor, para o longo prazo, mantenha elas. Está tudo bem, não queira ganhar dinheiro rápido, está cheio de golpe aí na internet, está cheio de gente falando, ah, 10% aumenta e você às vezes se perde. Por quê? Porque você foca no curto prazo. Não dá para ganhar. A gente fala aqui, tem que ter paciência e sempre disciplina para investir. E vai valer muito a pena, não dá para cair em golpe, não dá para querer em curto prazo ficar milionário. Vai com calma. Então, mantenha aí o seu foco, tenha disciplina, tenha paciência. E sempre eu falo, ó, foco no longo prazo. Investir para a aposentadoria é no longo prazo, tá? Então, tranquilidade é uma jornada que requer paciência, requer perseverança. Faça isso com tranquilidade e evite tomar o quê? Decisões impulsivas. Tem gente que vai lá, pô, ganha um dinheirinho, tira tudo, sai botando um monte de pirâmide. Não faz isso com o seu dinheiro. Eu sempre falo isso aqui. Não caia nessas coisas mirabolosas, né? Ah, você vai ficar rico em três dias. Não faça isso. Foco no longo prazo. Mantenha suas metas, mantém seus objetivos ali de investimento, de longo prazo. E segue essa linha, tá legal? Sucesso financeiro não é do dia pra noite. E tá tudo bem, é uma jornada. Tá legal, pessoal? E é uma jornada que vale muito a pena. Pode ter certeza. Porque todo mundo quer ficar rico. A verdade é o seguinte, todo mundo gosta de dinheiro. Vamos falar a verdade aqui. Você aí, você não gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro. Você gosta, Renan? Eu amo dinheiro. Eu também amo dinheiro. E você aí também. A verdade seja dita. Todo mundo gosta de ter seus luxos, de ter seu conforto, de ter saúde. De dinheiro ajuda muito, tá, pessoal? Então, sinta a boa aqui. A gente aqui fala de dinheiro. Nós vamos falar de aposentadoria. Nós vamos continuar falando disso. Então, faça isso. Faça essas dicas. Siga que você vai ver. Você vai ficar rico. Vai ficar rico na sua aposentadoria. Tá legal? E eu trouxe um bônus pra você, meu amor. Pra facilitar, tá aqui. Eu vou deixar na descrição. Falei dela anteriormente. Uma planilha. Que é uma planilha gratuita pra você saber. Quanto eu preciso economizar hoje pra na minha aposentadoria eu ter 20 mil reais por mês? 10 mil reais por mês? Tá tudo lá. Você faz um cálculo simples. Um cálculo fácil. A planilha é tranquilaça de mexer. Tá bom? E, como eu falei, é gratuita. É só clicar na descrição do vídeo. Agora, faz sentido pra você, meu amor, tudo que a gente falou aqui, faz sentido que são ideias pra você pensar, inclusive, comenta aqui embaixo, não precisa mentir, me fala a verdade, se você quiser. Você tá errando em alguma dessas dicas? Você tá comprando mais do que você deveria? Você tá, de repente, emocionado, emocionado e comprou algo que você não cegou de falar me arrependi? Deveria ter investido? Você tem esse sentimento de que, ah, eu deveria ter começado a investir antes? Mas agora eu vou mudar esse sentimento. Nós vamos colocar, eu quero investir, eu vou investir e vai dar certo. Daqui pra frente eu vou mudar. Então, comenta aqui embaixo comigo, onde você tá errando? O que dá pra melhorar? Seja sincero e sincero que eu tô aqui pra te ajudar. Sempre. Tá bom, meu amor? Eu sempre falo, voa Brasil, nós vamos voar muito ainda. Quem investe, o futuro agradece. Um beijo de luz, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.